Olá meus amigos, tudo beleza? Vamos abrir mais um pacote aqui? E aí pessoal, beleza? Aqui é o Gil do KBG trazendo mais um vídeo aí pra vocês, mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, vamos abrir aqui um pacote aqui, ver se veio tudo certinho. Esse pacote aqui é um smartphone que eu e minha esposa resolvemos comprar pra minha filha. O smartphone é da Samsung, em vez é um Galaxy M23. Então essa abertura de pacote aqui é mais pra ver se veio tudo certinho, da modalidade, né? Porque eu comprei dentro da loja da Samsung dentro do Itaú, né? O aplicativo lá do Itaú. Então tem umas opções de produto lá interessantes, inclusive que tem uma opção de parcelamento até muito boa, devido a quem tem aí o cartão de crédito do Itaú. Deixa eu ver aqui se veio tudo certinho. Entrega até bem rápida. A mesma transportadora que entrega pra Amazon. Então entrega super rapidinho. Então vamos ver aqui se chegou tudo certinho. Embalado aqui, veio bem embalado. Deixa eu melhorar a câmera aqui. Fora de posição. Vamos desenrolar aqui. Se for o smartphone aqui. A gente comprou. Então tá aqui, ó. Um Galaxy M23 5G. Esse veio tudo certo aqui. Lacradinho. Meu lacrezinho aqui. Chatinho de eu romper. Até porque a caixa é muito molena, né? A gente fica até com medo de danificar. Deixar cair. Deixar cair. E o telefone. Esse aqui é bem bonito. Vamos ver o que mais vem na caixa aqui. Manual. Carregador. Cabinho. Chavinha. Pone de ouvido. Pone de ouvido. Não tem. Pone de ouvido. Nada disso. Aqui, ó. Então, pessoal. Tem um vídeo aí só pra mostrar a abertura do pacote. É, mas... É, mas... Bom, pessoal. Então, deixa eu... Vamos ligar aqui, né? Pra ver se... Tudo certinho. Tirar aqui, ó. Nossa, vem muito. Tudo certo. Então, pessoal. Esse vídeo aí pra mostrar a abertura de pacote. Galera, é sempre bom você fazer algum vídeo. Quando você vai receber algum produto. Pra ver se veio tudo certinho. Mostrar aqui. É bom você ter evidências. Pra poder, depois você... Abrir uma reclamação. Abrir um RMA. Pra qualquer coisinha. Você ter base, né? E você mostrar que você recebeu o produto todo certo. Então, pessoal. Esse vídeo aí que eu deixo pra vocês. Espero que gostem. Se gostaram, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Ative as notificações. Dúvidas, sugestões, críticas e elogios. É só deixar aí no campo de comentários. Respondo sempre o mais rápido que puder. Beleza? Então, é isso aí. Fiquem com Deus. E que vocês tenham uma semana abençoada. Até o próximo vídeo. E fui! E... 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 E...